Flores e livros Machado de Assis Teus olhos são meus livros Que livro há aí melhor Em que melhor se leia a página do amor Flores me são teus lábios Onde há mais bela flor Em que melhor se beba o bálsamo do amor Flores me são teus lábios Flores me são teus lábios Flores me são teus lábios Flores me são teus lábios